Veio a ideia de criar um banner e um avatar Aí quando a gente sentou e começou a conversar, falou Mano, mas que item que vai ser, qual vai ser e tal Aí eu falei, mano, tem que colocar o símbolo do Angelical Que é o que a galera mais gosta, não sei o que, papo e tal E aí, mano, eles fizeram lá dentro da Garena Eles fizeram um desenho, ficou bonito pra caramba e tal E a gente decidiu chamar ele de Banner Angelical Pra você ser parceiro da Garena Você precisa entrar pro programa de criadores de conteúdo da Garena Como é que você faz isso? Tem duas formas Quando a Garena criou esse programa de criadores de conteúdo Já tinha várias pessoas que eram parceiras da Garena Porque a Garena já ajudava bastante criadores de conteúdo Bastante youtubers, streamers, pro players A Garena sempre ajudou essa galera dando item, dando as coisas e tal Então quando chegou o programa de criadores de conteúdo Essa galera já era ajudada, já era parceira Então a Garena resolveu manter essas pessoas Então você vai olhar e vai falar assim Pô, mas tem um pro player e tal Que não tem seguidores no Instagram Que não sei o que e tal E ele tem o Banner Angelical Por quê? Porque esse cara já era parceiro da Garena antes Antes de ter o programa Então a Garena não exclui ninguém A Garena decidiu manter o cara E quais são as regras pra você ser parceiro da Garena hoje? Você precisa ter, pra começar 250 mil inscritos no YouTube Certo? Já falei isso no meu Instagram 250 mil inscritos no YouTube E 250 mil visualizações em média no mês GB, tem que ter 250 mil visualizações em todo vídeo? Não Somando todos os vídeos dentro de um mês Você tem que ter 250 mil visualizações Ficou claro, troca? Ah GB, eu faço live na plataforma X Faço live naquela plataforma Y E aí eu tenho um milhão de seguidores na plataforma X Não importa O que a Garena vai olhar é o YouTube Quantos inscritos você tem no YouTube E quantas visualizações você faz no mês Beleza família? Tem 250 mil inscritos? Tem 250 mil visualizações? Beleza Você já tá elegível Você já pode se candidatar A ser um parceiro da Garena Ah, mas é só isso e já consegue? Não Depende também de comportamento O jeito, o conteúdo que você produz Né? Mas não pode fazer um conteúdo só xingando todo mundo Bombar, hypar e pegar o banner angelical Concorda? Aí não vira família O programa de parceiros da Garena Tem duas categorias, tá ligado? Pessoas do Free Fire Aí sim entra essa regra De 250 mil YouTube 250 mil views E pessoas fora do Free Fire Pessoas que são reconhecidas Fora do Free Fire E querem entrar no Free Fire Vou dar um exemplo Alok Quando entrou O Alok quando entrou Ele já tinha o banner angelical Logo no começo E ele não tinha canal no YouTube Fazendo o Free Fire Por quê? Porque ele é o Alok Entendeu? Porque ele entra nesse programa número 2 Como pessoas Celebridades Pessoas conhecidas e reconhecidas Fora do cenário do Free Fire Que top, GB Então, mano Eu já posso pedir meu banner angelical já Porque eu tenho 250 mil no YouTube 250 mil views por mês Já posso pedir meu banner angelical? Pode Só que acontece Como eu saí da Garena E a Garena tá reestruturando A equipe que faz esse trabalho A Garena foi atrás de especialistas Caras que são muito feras em anti-hack E lidar contra as hackers E trouxe esses caras pra trabalhar no Free Fire E aí eles estão desenvolvendo um sistema Que agora vai fazer o seguinte Vai banir os hackers ao vivo No meio da partida Então se tá no meio da partida Identificou que é um hacker O jogo identificou que o cara tá usando hacker O cara vai ser banido ali Pau! Banido Antes do que acontecia A tropa Antes Mesmo que identificasse que era hacker Ele continuava na partida Causando lá Matando todo mundo Aí depois Depois de acabar a partida Ele era banido Tá ligado? Ainda tinha um tempo Ainda e tal Demorava um pouco Agora não Identificou Vá! Banido no meio da partida Falou também Que é importante eu dizer aqui A Garena disse Que dessa vez 80% Dos hackers vão ser banidos 80% O que significa isso? Mano Vai passar o VAP em geral Mas ainda tem aqueles 20% Que não vão ser banidos Por quê? Porque é muito difícil Pra Garena identificar Todos os tipos de hack Que tem Só pra vocês entenderem Eu sei como funciona um pouco isso Mas tem vários tipos De hack diferentes Tá ligado? São vários programinhas E aí a Garena Quando pega um Pega outro Pega outro Sempre tem um outro que sobra Tá ligado? É difícil você controlar todos Mas segundo a Garena Nessa nova atualização 80% dos hacks Vão ser banidos Rapaziada Eu não quero ver ninguém Chorando no Instagram Falando Perdi minha conta Não sei o que e tal Se baixar programa ilegal Vai tomar o VAP Dessa vez Eu não quero saber Queremos o Free Fire limpo Beleza?